Oi gente, tudo bem? Quem não me conhece, meu nome é Jelene, esse é meu canal no YouTube. Gente, desculpa, mas eu vou falar sobre meu canal. Por que que tem esse canal? Eu criei meu canal pra várias coisas, né? Eu fui lá na escola, falei com as meninas que eu tenho um canal no YouTube pra me seguir, pra deixar like, né? Tudo bem. Tem um que vim me responder, falou pra mim, você não fala português, como você vai colocar vídeo pras pessoas entenderem? Eu disse, vai entender sim, mas eu vou falar devagar, pras pessoas entenderem o que eu tô falando, né gente? Aí, ficou lá. Aí, falou pra mim, você não vai ter seguidores. Eu disse, tá bom, mas eu vou ter sim, porque tem gente que fala ruim, mais que eu, que tem a pessoa que tá seguindo. Imagine eu, por que eu não posso ter a pessoa que tá me seguindo? Aí, eu fui lá, tô triste, né? Aí, eu disse, eu vou desistir, tudo bem. Gente, eu fui desistir meu canal. Eu não fui colocar mais vídeo, ficar desanimado, tudo. Aí, eu disse, Deus, por que ele tá dizendo pra mim, eu não vou ter seguidores? Por que ele tá dizendo pra mim, eu não vou ter like? Tem gente que não, que não fala português do jeito que eu tô falando, pra ele tá dizendo isso pra mim. Gente, quando você tem um sonho, não conta pra ninguém. Espera você realizar teu sonho, depois você pode contar. Porque, antes de realizar teu sonho, você vai dizer isso pra as pessoas, tem as pessoas que tá dizendo que você não vai conseguir. E isso que já aconteceu comigo. Ele falou pra mim, mesmo assim, eu fiquei parada, ficou chocada. E eu não colocar mais vídeo demais. Porque eu disse, o que ele tá dizendo pra mim, realmente vai acontecer. Não é. Gente, eu tô votando, pra colocar vídeo no meu canal. Eu creio em Deus, e creio em vocês, que vão olhar meu vídeo. Deixa, deixa seu like, aperta o sininho, né? Pra mais notificação, né? Porque sem você, eu não vou conseguir. Porque eu tenho muitas coisas pra resolver. Não é esse YouTube que vai deixar eu resolver minhas coisas. Mas, ele faz parte, né? Vocês que vão olhar meu vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário, aperta o sininho, né? Com mais notificação, né? Aí, mais na frente, eu vou falar sobre de mim. Você vai saber quem é, eu, né? Porque tem muita gente que não quer as pessoas crescerem. Né, gente? Porque, às vezes, você diz, eu vou conseguir. Eu sou capaz de fazer. Você foi contar pras pessoas. Terminou em contar pras pessoas, pronto. Ele vai dizer, você não é capaz. Se você não tem cabeça, você vai cair nessa. Gente, eu creio em você. Você vai olhar meu vídeo. Vai me seguir, né? Aí, eu quero chegar lá. Gente, imagina. Eu creio em esse canal, ano passado. Ano passado. Eu não sei se eu tenho 200... 200 escritos. Não tenho. Não tenho. Por que eu não colocar vídeo? Porque eu caí nesse... Eu caí que ele falou pra mim. Caí nesse que ele falou pra mim, gente. Eu quero que você vai me entender. Porque eu quero chegar lá com mil escritos, né? Pra começar meu sonho. Gente, me ajuda. Porque eu creio em você. Sem vocês, eu não pode... Eu não vou conseguir, né? Sem vocês, eu não pode realizar meu sonho. Eu creio em vocês, mas na frente, eu vou falar sobre de mim, minha nacionalidade, né? Aí, eu vou falar muitas coisas pra vocês. Você vai me conhecer mais. Deixa assim... Eu vou deixar esse vídeo, por favor. Por favor. Eu vou dizer por favor, porque várias pessoas que vão olhar meu vídeo, né? Por favor, gente. Me ajuda a chegar lá. Porque eu tenho um sonho que eu quero realizar. Porque eu tô longe da minha mãe, né? Me ajuda, gente. Você não tá me ajudando com comida. Você não tá me ajudando com dinheiro. Mas me ajuda com seu like. Me ajuda com... Em seu comentário, né? Me ajuda com... Seu inscrito, né? Se inscrever no meu canal, gente. Você não vai arrepender, né, gente? Muito obrigada por todos vocês que vão olhar esse vídeo. Meu nome... Desculpa. Meu nome é Jelene. Esse é meu canal no YouTube. Eu tô agradecendo vocês... Por... Que você vai olhar meu vídeo. Eu vou agradecer a cada um que vai olhar meu vídeo. Muito obrigada, gente. Mas... Se ir lá à frente... Eu vou falar porque... Às vezes... Eu falo um pouquinho... É... Rápido. Também... Eu falo... Algumas coisas... Errado, né? No português... Porque português não é fácil. É uma língua... Um pouquinho difícil, né, gente? Porque eu não sou brasileiro. Eu sou estrangeiro. Mas, gente... Eu tô... Eu tô... Confio em vocês que vão olhar esse vídeo. Tchau, gente. Um... Feliz Ano Novo pra vocês. E que Deus abençoe nós todos, né? Um ano cheio de... Benço, né? Cheio de... Saúde... Paz, né, gente? Porque nós precisamos todos, né? Porque sem saúde nós não podemos fazer nada, né, gente? Muito obrigada porque você vai olhar esse vídeo. Mas eu quero você se inscrever no meu canal, por favor. Porque eu tenho um sonho pra realizar. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.